Olá amigas e amigos do YouTube, tudo bem? Hoje estou aqui com a minha mãe. Olá amiguinhos, tudo bem? E no vídeo de hoje nós vamos vos mostrar uma encomenda de fidget toys que chegou aqui a casa. Hoje! Mas antes já deixem o vosso like, inscrevam-se no canal e apertem o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo. E agora vamos aí connosco nesta aventura! Mas antes de vos mostrar a encomenda, eu vou-vos mostrar os fidget toys que eu já tinha, não é? E alguns que compraste recentemente. Sim. Primeiro temos esta mola gigante. Ó, faz. Ó, essa é amiguinhos. Que é muito grande. Eu até vou-vos mostrar aqui a magia. Ó, ó. Aqui amiguinhos, ó. Dá para ser uma pulseira muito chique. Ai, se corre, mas vem. Ok. Pronto, saiu. Como podem ver é muito seguro mesmo. Eu sou muito doida. Aqui temos, esta aqui é uma média. Não. Que é uma média, amiguinhos. Porque aquela é grande. Aquela é gigante, esta aqui é média. Ó. É mais ou menos pequena. E depois temos, ó, pode-se falar para aí. Assim rolou-me. Eu estou com a meteste no braço. Depois tem, esta é muito fofa, porque é pequenina. Amiguinhos, não está para fazer isto? Estou pequenina aqui. Foi um conjunto. Sim, um conjunto de molas. Eu acho que se chamam molas malucas, amiguinhos. É. E faz parte dos fidget toys. Sim. Amiguinhos, ó. Depois temos este unicórnio balão. É muito fofo. Mas este não faz nada, é só mesmo, não é? Não, e ele tem aqui uma bolinha de choque, não é? Não está a funcionar. É, não dá luz, não é? Próximo. Depois temos este azul e rosa e amarelo, que são as minhas três fãs favoritas, ó. Ele aqui não aperta muito, mas ele dá luz, ó. E este fogo mágico. E este aí até ganhaste ontem, foi na Pizzette. Amiguinhos, foi na Pizzette, ok. Mas não deixa de ser um fidget toy. Pois não. Amiguinhos, isto aqui eu nunca consegui montar isto na minha vida. E vocês já conseguiram montar? Se conseguiram, muito parabéns que eu sou aqui. Não consigo nada, amiguinhos. Existem. Temos aqui agora um dinonçal, só que não, é uma areia, né? Olhem aqui. Temos aqui uma areia. Azul. Azul, cor do mar. Mas essa areia é o que? É simética, amiguinhos. Eu não vou tirar para fora, isto é até pintar as mãos, amiguinhos, não é? Simética. Eu acho que é isso. Ou sintética, uma coisa assim. Vamos tentar assim, amiguinhos. E ela, tipo, dá para modular, só que se eu pusei na mão, vai me deixar, então, não. Conseguem ver? Acho que sim. É dinossauro? Sim, isto aqui é o formato dinossauro que dá para fazer formas, não é? Temos aqui outra, que é igual, só que é rosa. E tem um esquilo. Um esquilo. Um esquilo. Um esquilo. Um esquilo. É um emoji. É um emoji, assim. E tem orbeez por dentro. Ah, fofa. É muito bom esta. Acho que esta aqui ainda não tinha as mostradas. Não, esta aqui ainda não mostrei também. Que é, tipo, uma transparente com brilhantes azuis. Glitter. Muito linda. Aqui um glitter amido. É muito bom. Agora, temos estas pulseiras pop-it, não é? Olha lá. Mostra mais para a câmera. Tem aqui, esta aqui é rosa. Também faz barulhinhos. E tem azul. Um momento, espera aí. Ah, vou pôr aqui. São pulseiras. Deixa eu conseguir pôr. Amiguinhos, tem dificuldades em pôr deste tipo de pulseiras? Eu tenho, não é? Só que eu acho que está quase, está quase, está quase. E aí, aqui está a minha pulseira. Fijetai. Azul, que é as cores que a Leonor adora. Espera. Ah, quase prende-o. Já está pronto, amiguinhos. Pronto, problema resolvido. E agora? Agora, um spinner. Mostra para o caixinha, porque eu falei que tinhas um que tinha a caixinha. Sim, é este tal, amiguinhos. Este spinner tem a caixinha. Rosa. Rosa. Acho que se diz metálico. Metálico, é? Metálico, é? É pesado, amiguinhos. Amiguinhos. E a bola é maior que o spinner aqui. E já. Ah. Na altura em que saíram os spinners, Azul e a Leonor. E mais que tiveste mais, mas perdeste. Talvez. Por isso é que se chama fidget spinner, não é? É. Ó, veja. Agora vou pôr aqui. E ainda tem mais, amiguinhos. Eu tenho aqui esta bola. Não é? Ó. Muito boa. É uma bola gigante, que tem tipo cola ou creme dentro, ó. E é arco-íris. E é grande. É muito bom. Muito bom. É malabiloso, delicioso. Amiguinhos, isto aqui eu não sei como é que se chama. Mas é tipo uma coisa que dá para... Não posso escolher. Dá para fazer várias formas. Dá para fazer isto aqui. Parece uma corda... Tipo uma corda. É. Nós estamos por aqui a inventar, tá, amiguinhos? Ó. Ó. Mas é muito bom. É muito bom. É muito bom andar para ficar assim a mexer, de uma forma para o outro. Agora, o último que temos aqui, né? Eu vou pegar a minha parceira. É, não sei como é que se chama. É simple dimple. E o que é que parece? Olha, diz lá. Aqui, amiguinhos. Olha, tem aqui Saturno. Está muito giro. Não, e o primeiro, isto aqui é o sol, né? O centro, esta bolinha aqui. Deve ser. Só que aqui tem um pontinho preto. Porquê? É Mercúrio, amiguinhos. É Mercúrio. Ó. Tem um pontinho preto que é um planeta e é o Mercúrio que está mais perto do sol. É o próprio... É o Saturno. Isto é que é a galáxia. Pois, pois. Meninos, vou fazer um lento ASMR. Tá. Pronto. Agora vamos para a encomenda. Que está muito ansiosa. Explica aos amiguinhos que tivemos que abrir. É, amiguinhos. Nós já abrimos para ver se vinha tudo o que nós encomendámos. E está tudo. Então, vocês vão ver tudo, 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 não é, amiguinhos? Por isso, não reparem de estar aberto, mas teve mesmo que ser. É. Porque chegou hoje de manhã, dia 28 de julho. Amiguinhos, isto aqui eu não sei o que é. É. É de pôr telemóvel. Ah. Ah. Ah, que chique, amiguinhos. Como tens um telemóvel novo. Sim. Ah. Mostra aí. Tem aí os autocolantes. Tem aqui os autocolantes. Eu não sei para... Ah. Não sei para onde é que é para pôr, não é? Nem eu. E o telemóvel vai ficar aqui? Ou em pé ou leitado? Sim. Bom, isso já pode pôr-te para o lixo. E o põe-no aqui para lá. É. O põe-no ali. Podes abrir mesmo, abre. Aqui esta é uma bolinha, ó. Destas que estão super na moda. Sim. Eu acho que posso abrir, não é? Claro que sim, claro que sim. E onde é estas bolas, amiguinhos? Que são tipo, ó. Tem aqui várias cores e tem tipo uns anéis que nós temos que pôr. Imagina, esta é a bola. Esta é a bola rosa. Tem que pôr no anel rosa que está... Está aqui, ó. Está aqui, amiguinhos. E como é que pôs? E aqui tinha a bola vermelha, então. Puxa a bola vermelha para aqui. Depois aqui a bola... Amarela. Mas aqui é um roxo. Está fixe. Para puxar aqui pela cabecinha. E tem muitas cores bonitas. E é branquinha. Amiguinhos, é muito gel, ó. Vamos ver o próximo. A peixinha não vale a pena guardar. Não, filha. Não, acho que não. Mas que este dá a luz também no escuro. Não tenho a certeza. Diga, isto aqui eu vou abrir, não é? Parece ser um squishy, não é? Queres ajuda? Abre-te. Acho que já consegui. Já viu? Não? Não, a tristeza. Tururu. Estão bem. Ai, cheio muito fofinho. Ai, que... Amiguinhos, cheira bem. O que é cheiro é que? Não sei. Mas que é banana. Amiguinhos, ó. É muito fofinho. É um squishy de... Isto aqui eu acho que é um ursinho. Ou é um gato? Ou assim. É, já. É um squishy isso? Sim. Ó, ó. Eu acho que dá luz no escuro, só que não é? Pronto. Agora não está a escuro. Amiguinhos, esta aqui, não é? Ui! É igual a esta, só que esta é gigante. Esta aqui, amiguinhos, é pequenina. Olha, isto. Ah, mas... Olha, mas é boa. Ai, que bom. Onde é que puseste a saquinha? A saquinha está aqui, ó. Também cheira... Não sei. Cheira alguma coisa, amiguinhos. É muito boa também. Convidamos-vos a subscreverem-se ao canal e a deixarem no postular. Posso dar like? Não me custa nada, é só carregar num botãozinho. E venham fazer parte deste canal e da nossa família. Ah, amiguinhos, esta aqui... Estavas ansiosa. Eu queria muito. E olha as cores que tu amas. Amiguinhos, e aqui, estas cores que eu adoro. Sério, esta é muito linda. Sempre quis este de gelado, não é? E veste sorte. É. Porque as cores eram... Há sorte, vinha. Sim, veste tudo. Dá luz no escuro, esse também. E tem lá o alfabeto. A, B, C, D. Olha, mostra de perto aos amiguinhos. Não sei se vocês conseguem ler, mas tem o alfabeto neles. Vou fazer a ACMR. Para o outro lado. Amiguinhos, é bom dos dois lados. Isto aqui, tens de ter cuidado. Amiguinhos, isto aqui, a outra bola, só que é preciso montar. Só que é da outra bola, igual àquela das bolinhas, que é de passar de um lado para o outro. Só que esta aqui é azul, eu gosto também de dar luz no escuro. Sim. Penso que sim. Sim, eu não vou tirar, não é? É, mas já está aberto, vês? Sim. Olha o próximo. Ah, amiguinhos, isto aqui eu queria muito. Eu acho que se chama mochis. Que é tipo uns bichinhos, que é de apertar este, se dão luz no escuro, não é? Este eu tenho a certeza que dão. Eu também. Assim como este. Pronto, estou a seguir a abrir, eu vou mexer uma umpa, espera aí. Posso? Este aqui, não sei o que é, homem, o que é isto? Não faço a menor ideia. Amiguinhos, eu não faço a mesma ideia, o que é? Ó, se vocês só virem para ver, isto é tão bom. Amiguinhos, isto me parece tipo uma gelatina. Isto eu acho que escola na parede. Não, não sós a minha. Ai. Aqui, parece que tem um chapélezinho. Agora aí, esta aí é um morcinho. Ó, a coisa é mais fofa. Já sou uma receita, não é? Cheira. É, cheira. Minha, ó. É um morcinho amarelo. Também é muito bom. Isto aqui, já mostras? Já. Ah, pois. Está aqui. Isto aqui parece um... Isto aqui parece um peixe. Um golfinho, uma foca. Eu acho que isto aqui é uma raia. Eu acho que é uma raia, amiguinhos. Eu acho que é, pelo menos. Amiguinhos, não sei se vocês já repararam, mas falta aqui um peluche, que é o nosso... Que é o Max, não é? Eu ia dizer pessoa. Pessoa. Aqui. Agora faltam dois, não é? Este por aqui. Ai, está claro. Isto aqui é um ouriço. Isto aqui eu tenho a certeza de um ouriço, amiguinhos, ó. É muito dejeito. E não, não os no escuro. Sim, não todos, amiguinhos, ó. É muito bom de mexer. São muito fofis. Por esta, em gelatina, gelatinosa. Então vieram cinco, certo? Sim, tem outro, ainda, que parece que é o rato. Ou é igual ao urso. É, parecido. É muito parecido. Sou irmão James, olha. Vou mostrar, amiguinhos, ó. Este aqui é o que tirei agora, este aqui é o ursinho, não é? Sou irmão James, amiguinhos. Ok. Aqui, pronto. É uma saquinha que eu guardo. Aqui. Tira o outro. Amiguinhos, isto aqui, era uma coisa que eu queria muito, que é o fidget, o fidget cub. Vou dar um luchinho à mãe. A mãe ganhou luchinho. Iá. Pronto. Está. Pronto. Ok, ok, ok. Ó. Isto aqui é para mais de três anos. De três, está bom. Amiguinhos, isto aqui é muito bom, ó. E olhem só para a cor. Eu queria muito, amiguinhos, isto. Mostra, mostra. Dá assim a bolinha para os amiguinhos verem bem. Vou fazer o acmer, ó. Isto aqui é uma coisinha que quero fazer assim com o dedo. É que é tipo um interruptor, amiguinhos, ó. Ó. E aqui dá para girar, ó. Está muito fixo. Ó, aqui tem uma bolinha. Que gira. E aqui, fazer assim, ó. Eu acho que não tem mais nada, né? Ah, tinha estes aqui. Ó, ó. É muito bom, amiguinhos. Amiguinhos, e esta encomenda não foi das primeiras, mas chegou o primeiro. Sim. E valga mais duas encomendas de sítios diferentes. Exatamente. Com capas telemóveis e coisas assim, aleatórias. Ah, isto aqui é para o relógio, não é? É. É tipo uma pulseira para o relógio, não é? Para o Xiaomi que tu tens. Sim, eu posso abrir. Pode, não te espera. Desastrada. Desastrada. Abre-se assim, vejo que assim ficas com a saquinha. É. Vamos ver. E arco-íris, amiguinhos, não é? E vai vir outro que é para o outro quadrado, não é? Sim. E este é o... Isto aqui é do fininho, não é? É. Isto é muito fininho, não é? É muito bom. É muito bom. É muito giro. Ó, ainda arco-íris. Agora, aí, isto aqui é um unicórnio, só que, não é? Isto veio cores aleatórias, então, veio o verde, não é? Poderia ter vindo rosa, poderia, ou azul, poderia, não é? Mas isto é, não é? Mas, finalmente, veio aqui, ali no outro, eu tirei todos os brindoszinhos nesta encomenda. Já. Depois vamos mostrar que está aqui. Ano, ó. Eu vou, eu vou. Isto tem aqui um sítio para abrir, amiguinhos. Amiguinhos, isto aqui é muito bom. Isto também veio cor aleatória, tinha rosa, tinha azul, só que não dava para escolher. Amiguinhos, parece tipo uma esfregora, não é? Olhem aqui o unicórnio. Está aqui o chifre. Vamos aí, é unicórnio, mas não tem chifre. Pois. Pois não, ele é mal. É, eu acho que é. Mas não é unicórnio, não, amiguinhos. Ele é mal. Isso dá, se juntasse os outros todos, comprasse mais. Já, para juntar tudo, fica. Meninos é para isto. Isto parece tipo uma escroelona aqui, esta parte. Parece tipo uma minhota. Vamos ao próximo. É muito bom. Sim. Sim, o próximo palhaço. E o próximo. Ai, amiguinhos, isto aqui, eu queria há muito tempo e parece também que há luz no escuro, Isto aqui eu acho que é dimple. Isto aqui tem um pato de certeza que é dimple, amiguinhos. Chama dimple. E tem glitter, amiguinhos. Também havia várias cores, mas também não dava para escolher. Amiguinhos, tem glitter, ó. Ora, eu vou fazer aqui assim mesmo. E eu não tenho a certeza, mas penso que também brilha no escuro. Também dá luz. Olha, mãe, agora. Olha, amiguinhos. É muito bom, amiguinhos. Já criamos muito o dedo. Ó, muito bom mesmo. Próximo. Sim. Qual é o próximo? Agora foi os ofertas. Ah, os brindes, amiguinhos. Temos aqui um balão prateado, muito chique, amiguinhos. Mas já veio ao terceiro. Vem de brindes, tá? Isso é oferta. Sim. E aqui, posso abrir? Pode. Mas dava para escolher três, mas o mais indicado para algo agora era este, e óbvio que nós escolhemos este. Sim, é o unicórnio, amiguinhos. É. Eu acho que é aqui que me faz a chave, ou pôr nas mochilas. Amighos, eu acho que o pôr, é mochila, não é? Mostra bem. Está tão fofinho. Muito bonita. Aqui é o unicórnio, aqui tem uma florzinha, ou aqui tem isto. Mostra bem o unicórnio. Amigth. É fofinho até. Está muito lindo. É muito lindo, amiguinhos. É até aí desse lado. Ah, pois. É do lado dos brindes. Ah, isto aqui também, só, também queria há muito tempo, porque é muito bom. Acho que é um barulhinho de pop-it. Vou abrir. Está acostumado, é? Sim. Ai, não sei. Amigth, eu sou muito forte. Ah, amigth, isto aqui parece tipo um novo, ó. O que se faz assim, pega? É. É, não vai fácil. É porque você é novo, não é? É. Ó. É preciso fazer força, é bastante. É, aproveitamos já fazemos exercício aqui, amigth. É muito bom. Como é? Ai, ué. A saquinha, mete na saquinha. A saquinha está aqui. Opa. O que é na frente? Ah, isto aqui também é tipo uma pulseira, amigth. Isto aqui é para a loja de um quadrado. Vou abrir, é tipo como se fosse um pop-pop. É, está muito lindo. Vamos ver. Gente, olha, lembrei isto. É como se fosse tipo um elástico. Eu vou pôr no relógio. Depois dá-se por aí, fica muito fixe. Tem a saquinha, amigth. Vamos achar que a mãe mexe. Ah, amigth, isto aqui. Ah, uma banana. Muito boa. Porque eu dou a banana, então, não é? Vamos ver como é a banana. Amigth, eu tenho que ver se ela se cheira a sua banana, não é? É. E nesta encomenda, filha, mandámos vir sem querer dois... Dois... Não digas, engano, as spoilers. Umas coisas iguais. Ficaram repetidas. Oh! Vim. Acho que cheira a minha banana. Max, quando vir isto, amigth. Amigth, isso é muito boa. Por isso é que ele nem está aqui à nossa beira, porque senão... Parece banana real. Perfeito. Então, vamos. E até já podemos mostrar. É muito bom. É batido, não é, filha? Sim. Posso por aqui? Podes. Que é isto aqui que se chama infinito cub. Ah, amigth. Tem o doido. Absoluto. Foi sem querer, não é, amigth? O outro oferecemos a alguém, por exemplo. Dá para dar de prenda, não é, filha? Sim. Sim, isto aqui, ó. Chama-se infinito cub. E eu queria muito, ó. Dá para ficar a girar infinitamente, ó. Por isso é que se chama infinito. Infinito. Em português diz... Diz... Rubo infinito. É. Olha então. É muito bom. Próximo? Próximo. Ah, amigth. Este aqui é um pop-it. Estrelas adentro. E até tem oizinhos. Olha a coisa mais de copa. Vamos abrir. É lindo. Vou fazer assim, ó. Minhas, isto aqui tem, tipo, tem uma parte que as bolas são pequenas e depois as bolas começam a ficar maiores. Ó. Agora o outro lado. Este é o lado bom, né? É muito bom, amiguinhos, ó. Próximo? Próximo. Ah, também é um pop-it. Amigth, esta parte aqui é dura, pois tem as bolinhas, ó. Também vou tirar. E aí, isto é muito molinho. Eu vou fazer assim mesmo. Mas olha, não faças aia. Faz virar pancão. Amigth, ó. É muito molinho. Este vídeo vai ficar louco assim. Amigth, ó. Então sim. Sim, é muito bom. Amigth, isto aqui também queria. Isto também veio aleatório. Foi o vermelho. Podia ter sido o vermelho que podia, né? Tinha mais cores só. Sim, só foi o vermelho. Ah, amigth. Pelo menos veio, né? Ah, é isto aqui. Sim, o que importa é que veio. Não é? Não vamos fazer nada. Não. É isso. É bonito. Ó, assim, é. Isso. E agora, por último, de Vigetóis e não menos importante, Tcharam! Depois vamos fazer vídeo! Isto aqui é como se fosse... Isto aqui é um jogo, não é? Tipo um vídeo que tem computar... Isto aqui tem dados? Não. Nós é que temos por aí dados. Sim, porque tipo, quem computar primeiro a fila toda, não é? Deixar lá toda o ganha, e depois tem que captar uma bolinha. Nós fazemos vídeo. Sim, ou seja, pode. E é o tia. Aqui. É isso. E esta aqui era a única cor, Bobby, assim nesta cor. Sim. É. Também é muito bom. Também dá para ser um pop-it, amigas. Claro. Para não, as pessoas não estão a jogar. Muito bom. Pronto. Agora. Vem aí... Para... As capas, amiguinhos. Isto aqui é um pop-socket ou pop-up. Dá para dizer das duas maneiras. Isto aqui... Posso abrir? Podemos. É de borboleta. Vamos dizer sem. Sem. Pronto. Tem cuidado. Isto é assim, amiguinhos. Estou assim no dedo. Dá para pôr nas capas. É. Do telemóvel. Claro. Deixa eu fechar aqui. Fecha. 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 Deixa estar. Mete aí assim. Não bote fora o saquinho. Tem aqui outro. Este aqui... Ai, muito lindo, amiguinhos. Já. Mas tira, filha, desse aqui. Isto aqui é muito apertado. Não. Isto aqui também é de borboleta. E é muito lindo, amiguinhos. Olhem só para isto. Muito fofo. Tem glitter. Isto aqui... É um acessório para o carregador de telemóvel. Sim. E é claro que tinha que ser comida, amiguinhos. É um donut. Pronto. E agora temos aqui... Tch tch tcham. Já sabe onde podes? Isto aqui é uma capa. Tira, tira daí. Vamos tirar. Isto é muito lindo. O que é que é? É um coisinho. Ah, amiguinhos. Que é da capa. Que é cheiro. É mesmo da capa. Pois vou usar. Sim. Vem, ensalha para isto. Veio junto com esta capa, amiguinhos. É mesmo desta capa. Eu vou experimentar. No fim do vídeo, não é? Sim, sim. Vou pôr isto. Também só falta uma coisa agora. É? Abre já. Mostra-as a ver isto. Isto aqui também é muito bonita. Tem roxo e azul, amiguinhos. Olha o que é isto. Roxo e verde. Tem aqui um pôr menor que eu amei. Para pôr o telemóvel. Sabem, amiguinhos, assim? Assim de lado dá para tirar fotos. É. Ou para ficar a gravar, não é? E dá para fazer assim também, ó. É muito chido, não é? Amei esta capinha. Só falta... Não tem mais nada, vejam? Não tem mais. Então posso experimentar? Onde está o meu telemóvel, amiguinhos? E aqui está o telemóvel. Olha o que está atrás. Mas também não me encomenda, amiguinhos. Mandamos vir uma película protetora para a frente. Sim. E para as câmaras, que é para proteger mesmo. Oh. Vamos ver se cabe. As cabe. Não sei qual o teu telemóvel. Ai, amiga. Ai, eu não pôr menor aqui. Vê a gente. Vê a gente. Amei. Muito mesmo. Muito mesmo. Muito mesmo. Depois tens de pôr esse coisinho que é daí. Tem de ser o pai. Sim. Sabes que eu já vi? Amiguinhos, eu já vi também. Em vez de colocarem assim muito perto daqui. Porem mais para aqui. Assim para o lado. Também já vi. Só que para mim, amiguinhos, é melhor aqui no meio, não é? É? Achas? Sim. Ai, amiguinhos, esta capa é dura. É. Ai, vou para o telemóvel. Espera aí. Eu vou ajudar. É. Muito duro, amiguinhos. Nossa senhora. Está capaz assim. É mesmo assim protetora, protetora. Pronto. Agora vou experimentar esta. Também vai ser Dorita. Ai que linda. Ai que coisa mais linda, amiguinhos. Olhem para isto. Amei. Ai, mas vão bombi mais. Muito lindas. Mais acessórios para o telemóvel. Olha que coisa mais linda. Tinha brilhantes. E dá para ver o telemóvel. É. Isso é muito linda. Adorei. Sim, foi estas encomendas. Ou neste caso, a encomenda. Sim. Amiguinhos, nós esperamos que tenham gostado e que vocês tenham divertido muito. Vejamos-nos no próximo. Beijinhos. Tchau. Tchau.